Boa tarde. Dia histórico, uma técnica de enfermagem que trabalha na UTI do Hospital Metropolitano em Varzea Grande foi a primeira profissional de saúde vacinada contra a Covid-19 no estado. Mato Grosso recebeu mais de 120 mil doses para atender o público-alvo da primeira fase da campanha. O profissional da UTI Covid-19, Luísa Batista de Almeida Silva tem 43 anos e atua no Hospital Metropolitano de Varzea Grande. A técnica de enfermagem que atua na linha de frente do combate ao vírus foi a primeira pessoa a ser vacinada no estado. É alegria, é muita alegria em saber que está chegando ao fim essa luta desigual com esse vírus invisível no qual nos sacrificou mesmo, massacrou a gente da linha de frente. Onde nós ficamos isolados dos nossos parentes, dos nossos filhos, marido, mãe, para que não levassem, não transmitissem. Além de Luísa, na noite desta segunda-feira, mais sete profissionais da linha de frente da saúde foram vacinados. O governador do estado de Mato Grosso estava presente no local e explicou como foi o contato e a busca pelas primeiras doses da vacina. São 126 mil doses, sendo delas 60 mil destinadas pela política nacional aos povos indígenas e as demais serão distribuídas de acordo com o critério do número de profissionais que tem na atenção básica e o número de profissionais, de pessoas e cidadãos que estão também albergados em instituições dentro do estado de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso tentou, estamos tentando comprar vacinas, porém, eu já recebi objetivamente da Pfizer uma resposta dizendo que uma política mundial da empresa definiu que eles só negociam com os governos federais. Já falei com a embaixada da China, já falamos com a empresa Sinopharm, estamos fazendo alguns contatos para encontrar algum caminho. Se não encontrarmos ou não existir no Brasil inteiro, vamos ficar aguardando as providências do... E há que se dizer, meus amigos, que sempre foi assim. Toda a campanha de vacinação no Brasil, ela foi coordenada, ela foi comprada pelo Plano Nacional de Imunização, que é do governo federal. Ele ainda ressalta a importância das pessoas se prevenirem contra o vírus. É extremamente importante que todos ainda continuem a praticar as chamadas medidas não farmacológicas de prevenção, porque segundo a ciência em todo o mundo, esta é ainda a maneira mais segura de você evitar a transmissão e a contaminação pelo coronavírus. Gilberto Figueiredo, secretário estadual de saúde, explicou sobre a logística e garantiu que na quarta-feira a maioria dos municípios do estado de Mato Grosso terão a vacina contra o coronavírus. Nós recebemos nesse lote algo equivalente a 3,8% da população do Mato Grosso. E recebemos o equivalente às duas doses. Então, significa que o número de doses divide pelo meio o número de cidadãos que serão vacinados. Nós entregaremos já para os municípios da Baixada Pia Bona e também com a logística para o interior. Vamos entregar apenas a primeira dose, que nós temos que assegurar que quem for vacinado agora, daqui 14 a 28 dias, recebam a segunda dose. Não podemos correr o risco de encaminhar todas as doses e de repente acontecer alguma coisa que não esteja de acordo com a planação. Não podemos correr o risco de encaminhar todas as doses.